Eu quero abraçar meu amigo Fernando, diretor comercial da Ambev no Maranhão. Grande abraço, Fernando. Continuei fazendo esse trabalho lindo em prol da Scal, a nossa saborosa Scal, não é não? Vamos chamar o Zumbido? Quer jogar no ar? Quer jogar? Joga. No ar, Zumbido. Oferecimento, óticas Diniz, pra ver você feliz. A deputada Cleide Coutinho recebe o título de cidadã maranhense. Confira na TV, vamos lá. Logo que chegou ao plenário da Assembleia Legislativa, a ex-deputada foi muito abraçada por amigos, admiradores e por deputados que foram colegas de parlamento durante os dois mandatos que Cleide Coutinho desempenhou no parlamento estadual. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Otelino Neto, fez questão de presidir a sessão. O clima era de muita emoção e durante sua fala ele embargou a voz, ficou em silêncio, enxugou as lágrimas com um lenço dado pela homenageada. Otelino Neto destacou o significado da homenagem para quem tanto contribuiu com o Maranhão. Muito obrigado, viva Cleide Coutinho, viva Cleide Coutinho. É um justo reconhecimento ao grande trabalho prestado pela ex-deputada Cleide Coutinho ao Maranhão. Ela, embora tenha nascido em Sergipe, tem muitos anos já de Maranhão, de dedicação à história do Maranhão. Não só como deputada estadual por dois mandatos, mas mesmo nos momentos em que não esteve no mandato de deputada, estava sempre dedicada ao Maranhão. É uma forma de reconhecer a importância dela para o Estado, para a história política do Estado do Maranhão, não só da sua querida Caxias, mas de todo o Maranhão, como também, por via indireta, uma forma de homenagear o nosso querido presidente Humberto Coutinho. A iniciativa de homenagear Cleide Coutinho com o título de cidadã maranhense foi do deputado Roberto Costa. O parlamentar observou que a Assembleia Legislativa só oficializou, mas que a ex-deputada Cleide Coutinho já era maranhense há bastante tempo. O que nós estamos fazendo é apenas o reconhecimento documental, porque em relação aos sentimentos, ao trabalho desenvolvido, à vida dedicada, a deputada Cleide Coutinho sempre demonstrou isso desde a sua chegada ao Maranhão. Cleide Coutinho nasceu em Maruim, um importante e histórico município do Estado de Sergipe. Médica chegou ao Maranhão no início dos anos de 1970. Com uma intensa vida profissional e política na região de Caxias, e seguindo os passos do eterno companheiro Humberto Coutinho, ela foi eleita deputada estadual em 2006. Foi a segunda mais votada no Estado, recebendo votos em 111 municípios. Em 2010, foi reeleita para mais um mandato de quatro anos. Ao agradecer a homenagem, ela também se emocionou. Eu realmente estou muito emocionada, não quero chorar, mas eu sei que vou chorar. Mas o Roberto me deu aqui na Assembleia esse título e todos os deputados aprovaram. E eu tinha que receber, em respeito a mim mesma, aos maranhenses de qual agora vou fazer parte, em respeito a meu marido, mas para mim é muito difícil. Eu não pude vir o ano passado porque eu não conseguia marcar uma data, porque o Humberto o dia estava melhor, o dia estava pior, e eu temia marcar uma data e na hora eu não pude vir. Mas agora chegou a hora de realmente eu corresponder à confiança dos deputados, colegas e do povo maranhense que vai me fazer uma maranhense igual a vocês. O plenário lotado acompanhou a sessão solene. E mais emoção tomou conta de todos durante a apresentação musical. Carinho, respeito e reconhecimento à mais nova maranhense, Cleide Coutinho. Eu quero agradecer a presença do José Ias aqui, que vem aí a TV Difusora de Rosário. Bom final de semana, fique com a paz de Deus, não corra, não morte, não morra. Tchau!